Na noite da última terça-feira, dia 31 de dezembro de 2019, foi realizado o sorteio da Mega da Virada. E as dezenas premiadas foram as 3, 35, 38, 40, 57 e 58. O valor a ser dividido é de 304,2 milhões de reais. Os estados que tiveram ganhadores foram São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso. 26 apostadores de um bolão em Jucimeira, que fica a 163 km de Cuiabá, estão entre os ganhadores. Também dois apostadores de São Paulo e um apostador de Santa Catarina. O prêmio será dividido pelo número de apostas, em quatro partes. Em Jucimeira, o bolão foi organizado pela única casa lotérica do município. Cada apostador pagou o equivalente a 107,94 centavos e deve levar, cada um, aproximadamente 3 milhões de reais. Até a próxima.